Proverbios capítulo 10 Proverbios capítulo 10 apresenta profundos contrastes entre os justos e os perversos. O provérbio diz que o perverso é tristeza para os seus pais. Também é dito que o perverso é violento com as palavras. O perverso envergonha sua família. O perverso tem uma reputação duvidosa diante de todos. O perverso é imprudente com as palavras. O perverso pratica o pecado constantemente. Além disso, o perverso não aceita os ensinamentos de Deus. Por outro lado, a pessoa justa e sábia é caracterizada por alguns comportamentos muito importantes. Por exemplo, escuta os conselhos dos pais. A pessoa sábia é diligente no trabalho. Aceita e vive os mandamentos de Deus. A pessoa justa, a pessoa sábia, abençoa os outros com as suas palavras. Trata os outros com bondade, com carinho, com respeito. Fundamenta sua alegria em Deus. E também a pessoa sábia tem uma vida firme em Deus. Ser justo diante de Deus não é meramente fazer algumas coisas e deixar de fazer outras. Não. Ser justo diante de Deus é fazer a vontade do Pai sempre e por sua graça. Que neste dia você viva a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto